Música Carregue comigo tuas mãos Teus dedos Teu cheiro, teu abraço, teu corpo Teu gozo Carrega consigo e na tua pele As minhas digitais Dentro do teu pelo Minhas intradigitais Possui em teu corpo A minha presença Teu desejo à distância E se afogar nos meus mares e quintais Doce tua presença Aqui algemada e detenta O teu coração aprisionado De viver a meu lado Toda a tua sentença Tu deixaste A tua falsa indiferença E é essa a diferença De quem ama e por medo Até hoje carrega consigo Essa doença De que amar e me amar É pura ilusão Que o sofrimento É a tua infame a crença Aprendi que o tempo passa E o que é verdadeiro Faz sim a maior diferença Teu peito dói até hoje Dentro da tua própria covarde sentença Tu podes mudar isso Tu podes mudar isso Tua melancólica e amarga sentença De carregar contigo pesadelos Torturas e agonia Entregar o que tens guardado Dentro de ti Sou a tua sintonia A tua mais doce sentença É te entregares a mim Na mais doce e pura presença Teu coração Te aprisionou Algemou tuas lágrimas Até hoje amarguradas Em pesadelos Arrasta consigo Todo teu orgulho Teus arrependimentos E apelos Busca A tua paz intensa Que tanto desejas Em tua magra sentença Jamais a terás Só a terás Ao se vergar Ao reencontro da minha E da tua doce presença Acabem até hoje Dentro do meu peito A tua presença O meu e o teu menino Na mais pura e doce sentença Acabem até hoje A sua presença Acabem até hoje A sua presença